Parece que cê sente o cheiro de bebê de longe Sabe que eu tô fraco, aí que entra seu nome na tela do celular Me perguntando aonde você tá Sabe onde a saudade aperta, quando o sucesso é aberta Na palavra me acerta e deixa a minha arma cega Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu calido Aí que eu sei das consequências, é o mesmo assim morrido É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que vale o arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo, aí que eu calido Aí que eu sei das consequências, é o mesmo assim morrido Que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que o arranhão pra quem já tá fudido Pra quem tá fudido igual eu, meu filho Bora Jorge Bora Vaqueiro, bora Vaqueiro Parece que cê sente o cheiro de bebê de longe Sabe que eu tô fraco, aí que entra seu nome na tela do celular Me perguntando aonde você tá Sabe onde a saudade aperta, quando o seu dedo aperta Na palavra me acerta e deixa a minha arma cega Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Ai que mora o perigo, aí que eu sei das consequências, é o mesmo assim morrido É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que vale o arranhão pra quem já tá fudido Ai que mora o perigo, aí que eu calido Ai que eu sei das consequências, é o mesmo assim morrido É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que vale o arranhão pra quem já tá fudido Vamos entrar nessa festa Cuxa o outro até se afogar e segura Abraça o abogado no meio do escuro Relata a força que eu tenho mais futuro Nesse morra vai ter futuro Nesse morra vai ter futuro, seu menino Nesse morra vai ter futuro, Ronaldo do Franco Relata a força que eu tenho mais futuro Nesse morra vai ter futuro, Ronaldo do Franco Cê for na toca, não pode ter a vira Com o trabalho de cimento, o povo comendo Mulher bonita, na sala de guitarra Nesse morra vai ter futuro, seu riba Nesse morra vai ter futuro, seu menino Nesse morra vai ter futuro Vem cá minha folozinha, vou te encadeçar Na garra de mão, vamos lá Vem cá no meu grego do evento Vem cá no meu grego do ano Nós cê esteja o casamento Vem cá minha folozinha, vou te encadeçar Na garra de mão, vamos lá Vem cá no meu grego do evento Tá no fim do ano Nós cê esteja o casamento Nesse morra vai ter futuro 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 Já viu se ele veste por aí já? Não senhor Olha ele bem pertinho da caixa Cadê? Ei se ele veste! Ô véio escroto Vamos entrar, nos avançar, que o João da gente vai cair seguro Abraça apertado no meio do escuro, relata a passar que eu tenho mais futuro Nesse honra vai ter futuro Nesse honra vai ter futuro Nesse honra vai ter futuro, seu menino Nesse honra vai ter futuro Guitarra, bandeira e guisar, se for na toca não bater na vila Contra o baixo e vendo, e o povo comendo Mulher punida, ela será gritar Nesse honra vai ter futuro Nesse honra vai ter futuro Nesse honra vai ter futuro Vaqueira, venisse, vaqueira, venisse Nesse honra vai ter futuro Vem cá, minha fundos de imbo de gatasar Na garra de um ramo, é lá Me dá no teu encanto, é lá no fim do ano Nós se esteja o casamento Vem cá, minha fundos de imbo de gatasar Na garra de um ramo, é lá Me dá no meu pereco de venda Tá no fim do ano, nós se esteja o casamento Alô, Tonhão! Nesse honra vai ter futuro Nesse horro vai ter futuro, seu menino Nesse horro vai ter futuro, J.M. Nesse horro vai ter futuro Alô, Tonhão! O maior!